Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? Mais um vídeo daqueles que vocês vêm me pedindo bastante. É um vídeo aí pra ajudar nas varizes. Confesso pra vocês que eu trago bem pouco esse tipo de vídeo aqui, né? Porque receitinha caseira pra esse tipo de... pra varizes. É bem complicado, é bem difícil mesmo, né? Mas tem algumas receitas sim que podem ajudar no processo, podem dar aquela aliviada. E uma delas é essa aqui que nós vamos fazer utilizando esse chazinho aqui e o vinagre de maçã. Antes de continuar, deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita também pra compartilhar com quem tá precisando. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de comentar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Aquele que tiver mais curtidas, que tiver mais comentários, eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Aqui a gente compartilha vídeo todos os dias e nós preparamos com muito carinho, com muito amor pra vocês. E essa receitinha, ela é fenomenal, por quê? São vários os benefícios, eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que é pro vídeo não ficar aquele vídeo muito longo, que vocês não gostam. E nós vamos usar apenas dois ingredientes, gente. Dois ingredientes que muito provavelmente você tem aí na sua casa. Aqui em casa não falta, então eu tenho certeza que na sua casa também você vai ter. Porque ele é muito útil na culinária, né? Então vai ter aí que você vai ter aí na sua casa. O que que eu tô falando, gente? Estou falando do chazinho, o chazinho de, é, esse aqui é a salsa, chazinho de salsa. A salsa ela é maravilhosa e vai ajudar você nesse processo aí, você que tem vários, vale super a pena você fazer. Mas é pra beber esse aqui? Não, gente, tem muita gente que toma, né? Que bebe o chazinho de salsa sim. Só que hoje nós vamos fazer de uma forma diferente, tá? O de hoje é pra você aplicar em cima aí da sua perna, da sua variz, tá bom? É assim que nós vamos utilizar. O que que nós vamos fazer? 250 ml de água, coloca pra ferver. Depois você vai pegar um raminho aí, bem cheirinho de salsa e vai jogar dentro aí dessa água. Você vai esperar esfriar, tá vendo? Como a minha tá saltando um pouquinho de fumaça ainda, isso quer dizer que não tá no ponto. Mas você vai poder continuar fazendo e vai esperar esfriar, vamos preparar, né? Na verdade. Vamos utilizar o vinagre de maçã. Lembrando, gente, que o vinagre de maçã pode ser de qualquer marca, tá bom? O importante é que seja de maçã, certo? Ah, eu posso utilizar o vinagre de álcool? Então, gente, eu não, nunca fiz com vinagre de álcool, eu não conheço ninguém que fez com vinagre de álcool e teve benefícios, mas se você fizer e tiver, você aproveita pra compartilhar aqui com a gente, tá bom? Você compartilhando aí vai ajudar muita gente também que tem essa curiosidade. Então, bora lá. Vou adicionar duas tampinhas, ó, tá vendo? Essa tampinha, ela é uma colher de sopa do vinagre nesse chazinho. Duas tampinhas. Esse vinagre aqui eu comprei em casa de cosméticos, essas lojas de cosméticos, tá bom? Mas pode comprar aquele no supermercado também, não tem problema. Dá aquela mexidinha pra se certificar de que tudo saiu como planejado, né? Misturou tudo e assim, tá vendo? Vai ficar dessa escurecida aqui, o cheiro do vinagre vai praticamente sumir, porque o cheiro da salsa também é muito forte, então vai sumir. E aí, com o algodãozinho, você vai passar aí nas suas pernas, tá bom? Massageando aí nas suas pernas. Vale também dizer que tem outros cuidados em que você precisa ter pra manter as varizes longes, né? Que é ter atividade física, uma alimentação equilibrada, também beber muita água, né? Faz parte, tem que beber. E se você puder usar aquelas meias de compressão, também é maravilhosa. Gostou, gente, do vídeo de hoje? Foi preparado com muito carinho pra vocês. Já aproveita e comenta aqui embaixo o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, não esquece do meu joinha e até o próximo vídeo.